Música 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 Só você, querido, amor Quanto é que eu já faz com você Só meus sonhos, sabe o que, sabe o que Não foi tanto de chantear de mim Também não rouca do fim Na porta mudou, só desculpia, só que é ruim O Brasil, os sonhos se acabou Tá brincando a roda do fim Acorda por favor, desculpia, só que é ruim Quando eu sei que eu já faz com você Se me deixar sentar Se me deixar sentar Vou fazer, vou fazer, tudo pra sonhar Não quero se fazer, tudo pra sonhar É melhor você parar Se eu quero ser feliz, tem você no meu lugar Eu não tenho conta que é feliz É melhor você parar Se eu quero ser feliz, tem você no meu lugar Eu não tenho conta que é feliz, tem você no meu lugar Eu não tenho conta que é feliz, tem você no meu lugar Eu não tenho conta que é feliz, tem você no meu lugar Jogando a roda do brilho Aguantar a mão na boca O chão que respeita o brilho Eu já vi um outro sonho É... 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 Eu vou me deixar entrar O que você faz, o que você faz o que eu sou mais eu não sei se você vai desde você. Não sei mais, eu não sei se você vai sair. Eu quero você me passar, é melhor você parar. Eu quero é ser feliz, é você no meu lugar. Eu não sei se pode decidir, é melhor você parar. Eu quero é ser feliz, é você no meu lugar. Eu não sei se pode decidir. Tchau, tchau